Olha aí galera, você que procura um carro mais em conta, tá difícil achar um carro com esse preço, tá até quase impossível Quase impossível achar um carro com esse preço, R$ 8.300 é preço de moto hoje em dia Preço de moto antiga, nem de moto nova É um palhozinho aí, ó, ano, R$ 2002, R$ 8.300, o número do rapaz está aí na tela R$ 98304, R$ 15.47 Palhozinho aí, ó, precisa dar um trato, né, tem uns detalhezinhos Mas galera, vou falar uma coisa para vocês Do que eu ando aqui em feira, olhando na rua, o carro está difícil demais de achar, galera Nesse preço não acha não, então, se o carrinho, chama o cara no zapo, o carrinho estiver bom de motor Arrumar detalhe de lata, você arruma Mas carro nesse preço aqui, ó, abaixo de R$ 10.000 Não está achando não, parece que quem tem não quer vender E quem vende botou o preço acima de R$ 10.000, ó Eu estou vendo o carro aí, coça, R$ 90.000 e tanto, acima de R$ 10.000 Então, ano aí, ó, R$ 2002, R$ 8.300 Gostou do carrinho? Negociei com o cara no zapo, marca aí a visita E é isso aí, galera Fala, galera, beleza aqui, ó Uma paratizinha aqui, galera Parati, bola O número do rapaz está aí na tela O valor, R$ 11.800 O número do rapaz, R$ 98.636 R$ 07.49 Tem uma paratizinha R$ 98.000 R$ 1.0 Olha, depois tu trocou o bico Não, eu ainda vou montar Galera, vem com rodinha de ligar leve É um carrinho que tá difícil de achar hoje em dia, né galera Essas paratizinhas, bola Tudo bem Bacana aí, ó Paratizinha Se eu não me engano, galera, essa é a G2, né Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí Paratizinha G2 Os carrinhos que tá difícil de ver, viu Então o valor tá aí na tela 11.800 O número do rapaz tá aí 986-36-07-49 Gostou do carro Chama no zap Negocia E é isso aí, paratizinha G2-98 Olha aí, galera Mais um carrinho pra vocês aí, ó Um palhozinho A filezinho palho O número do rapaz tá aí na tela 995-93-0242 Tem o palho Tem o celtinha também, ó 14.500 o celtinha 2003 O mesmo zap Pode chamar o rapaz aí Tem também essa S10, ó 4x4 diesel Mostrar os detalhes do carro aqui pra vocês A gente liga leve Gostou da S10 Chama no zap Gostou do palhozinho aí também Negocia O número do rapaz tá aí na tela 995-93-0242 Palhozinho 98 Chama ele no zap Negocie o carro 6.000 Mas tem um débitozinho Aí você negocia esse débito aí Junto com ele E o celtinha tá liso Não tem débito 14.500 o celtinha Gostou dos três carros aí, galera Chama no zap e negocia Olha aí, galera Você que procura um carrinho mais em conta É um Cossinha aí Ano 96 1.4 É um motorzinho melhor, né? Esse aqui já é o que fala que é 4 bico, né? Os caras falam 2 bicos, sei lá É um bico É um bico, né? Só que é 1.4 Mas é melhor que já é 1.4 Já anda melhorzinho, galera Valor Rapaz, preço de moto, viu? O carro desse aqui não tá achando nem moto Nesse preço não tá achando O valor aí tá aí na tela 8.500 O número do rapaz 9222-1527 Desculpa aí Tá Gostou do Cossinha Chama o rapaz no zap Negocie o Cossinha aí Você que tá afim Primeiro carro Galera nova aí Gosta esse Cossinha, viu? Enche o bicho de som Mostrar aqui por dentro Aqui o detalhe do carrinho Carrinho barato, viu galera? Tá difícil de achar carro nesse preço O carro aí tá tudo acima de 10 mil reais Então Você que procura um carrinho mais em conta Negocie com o rapaz aí Tá bonitinho o carrinho Mostrando o número novamente aí 9222-1527 Chama ele no zap Negocie o Cossinha Olha aí galera Cossinha em 2001 O número do rapaz Tá aí na tela 99561-0212 O valor do carro 11.800 Rodinho de liga leve Esse é o Cossinha já Acho que é o último ano Do Cossinha galera Desse Cossinha Red Ele é 4 portas, viu? Cossinha 4 portas Vou filmar por dentro na hora É pro YouTube Tá top, viu? É difícil achar um desse aqui 4 da marca 4 portas Desse ano Obrigado Olha aí galera Mostrar por dentro E você que procura um Cossinha Cossinha aí Tá filezinho galera 2001 Topzeira E esses Cossinha 4 portas Vai por dentro pra vocês Os detalhes do carro 11.800 Chama o rapaz no zap Negocie o carro Cossinha 2001 4 portas Gostou do carro galera Chama o rapaz no zap 99561-0212 Ano 2001 11.800 Cossinha 4 portas Fala galera Beleza? Chegando aqui pra vocês Mais um carrinho bacana aqui Ex-Fit Uno Ano 2007 Alarme e trava O número do rapaz Está aí na tela 99817 9325 O valor do carro É 16.900 É um carrinho popular Bacana galera Carrinho que não dá trabalho Esse aqui é o famoso Fiat Uno aí Quadradinho O rapaz falando Que vai De carro já vai Com três pneus zero Três pneuzinhos filé Você vai ter problema Com mais dois Um step E outro Você vai Bota pneuzinho Pneu barato Né galera Esse aro aqui Aro 13 Pneuzinho Aro 13 É o aro mais barato Que existe Pneu mais barato Que tem Aro 13 Baratinho 200 conto Você bota Um pneu novo Esse carrinho aqui Para trabalho Ou então Para a família mesmo Carrinho econômico Seu primeiro carro Você quer ter o primeiro carro Aí Pense num carrinho filé Aprendi a dirigir Num bichinho desse E ele também tem Outra joia Que é um Celtinha Né O ano do Celtinha Também 2007 2007 flex Mesmo sistema lá Alarme e trava Né É O número do rapaz Está aí na tela 998 17 93 25 16.900 O mesmo valor Do Fiat Uno O Celtinha Ele já é mais Estiloso Que o Celt Que o Que o Fiat Uno Né O Celtinha Ele já é Mesmo sendo Do mesmo ano Só que ele Já é mais Estiloso Que o O rapaz Está falando Que o carro Tem 147 mil Rodado Um carro Desse ano Galera Com essa Quilometragem Está top demais Então gostou Do carro Chama o rapaz No zap Negocia Está bonitinho O carro Bem conservadinho Bem limpinho Alinhadinho Gostou do carro Chama no zap Os dois carros O Fiat Uno E o Celt Vou mostrar o número Do rapaz De novo Para vocês 99817 9325 Gostou do carro Negocia Tamo junto Se não é inscrito No canal Se inscreve Ativa o sininho De notificação Clica no joinha Deixa nos comentários Qual carro Você está procurando Que a gente Ajuda a achar Beleza Tamo junto Tchau